Olá galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar o mesmo vídeo E o vídeo de hoje eu vou fazer um dar um vídeo que vai ficar uma delícia Se você quer assistir, já deixe seu like e se inscreva no meu canal Vem comigo! Olá a você! Então pessoal, você vai precisar de dois potinhos de orgulho natural Uma caixa de leite condensado E suco em pó tangue Esse daqui pessoal, é de morango, tá bom? Então pessoal, no liquidificador você vai acrescentar o danoinho Então pessoal, você vai colocar também A caixa de leite condensado Agora eu vou deixar crescer Para pegar bem aqui E o suco tem Você vai fechar E o suco tem Então, pessoal, tá bom. Então, pessoal, aqui, pessoal, em dois potinhos, eu vou colocar na geladeira e vou esperar que a geladeira vai ficar mais acelerada. Então, pra ela ficar bem... homogênea, tá bom, pessoal? Aí, quando tá bem, bem quiloso, aí você pega a geladeira e pode começar a dar uma boa. Então, pessoal, o potinho já deu. Agora, pessoal, eu vou colocar na geladeira, que isso já vai ficar bem cremosa, e você já pode gloriar a sua dananinha. Então, galerinha, voltando com a nossa receita do nosso dananinha parceiro, que deve estar uma delícia. Pessoal, ó, pessoal, eu estava fazendo, vocês viram, né, acompanharam tudo. Vocês viram que eu não coloquei creme de leite, mas se vocês quiserem, pode colocar. Eu quero mais doce. Se você não quiser muito doce, você coloca o creme de leite. Eu gosto de doce, mas eu não coloquei, tá bom, pessoal? Ó, pessoal. Tomei consistente já, agora eu vou comer ela. Ó, pessoal. Vamos provar? Hum. Que delícia. Pessoal, é muito recomendado. Se você tem criança, já faça o seu dananinha, tá bom? Já deixe seu like e se inscreva aqui no meu canal, se você tem mais vídeo. Beijos. Tchau.